2019 acabou! Seja bem-vindo 2020! Feliz ano novo para cada um de vocês! Eu espero que esse ano seja maravilhoso em todos os aspectos, que você consiga conquistar tudo que você almeja. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Vamos para 2020 com um canal novo, conteúdo reformulado. Preciso reformular o cenário também, mas por enquanto, conteúdo reformulado. Eu espero muito que vocês gostem. No vídeo de hoje vamos falar sobre os jogadores que nos deixaram em 2019. Vamos relembrar os principais, pelo menos na minha opinião, alguns dos principais jogadores que penduraram as chuteiras em 2019. Para começar aqui a nossa lista não poderia ser diferente. O goleiro icônico do Arsenal. O goleiro que usa capacete, rapaziada. Quem não se lembra como não se lembrar de Peter Cech? Peter Cech começou a sua carreira como meio-campo e atacante do time juvenil do clube de sua cidade natal, Victoria Pleasant, jogando às vezes como goleiro nos jogos. Após dois anos jogando pelo Rennes, ele foi vendido para o clube inglês Chelsea, onde fez a sua primeira partida em 2004 contra o Fulham e então passou a ser titular da equipe. Peter Cech se aposentou aos 37 anos de idade, pendurou as chuteiras e não jogará mais futebol. Porém, pouco tempo depois do anúncio de sua aposentadoria, ele decidiu jogar hóquei. Peter Cech se aposentou com 37 anos e com certeza vai deixar saudades em muita gente. Então vamos lá para o nosso segundo jogador da lista. E quem não se lembra de Patrick Evra? Isso mesmo, rapaziada. Ele também se aposentou em 2019. Evra, o franco senegalês que jogava pela lateral esquerda, é conhecido por ter jogado cinco finais da Liga dos Campeões por três clubes diferentes. Apenas o holandês Clarence Seedorf também realizou esse feito. Ele jogava pelo West Ham em sua última temporada e se aposentou com 38 anos de idade. Que feito, né, rapaziada? Cinco finais por três clubes diferentes é um feito e tanto. Ainda mais se tratando de UEFA Champions League. Também tenho certeza que é mais um jogador que fará muita falta para o futebol mundial. E agora, vamos lá para a terceira, terceira grande perda, vamos dizer assim, para o futebol mundial. Mas antes, eu queria pedir para você deixar aquele like aí no vídeo. Se você está curtindo, mano, dá aquela joinha, dá aquele apoio para o canal. Se inscreva no canal também se estiver chegando agora e ativa aí o sininho para receber as notificações, beleza? Então vamos lá para o nosso terceiro jogador. E o terceiro jogador do vídeo de hoje é o Andrea Barzagli, zagueirão lá da Juventus, rapaziada. Para quem não se lembra dele, eu vou colocar uma foto dele aqui e já vou falar um pouquinho mais do jogador para você. O zagueiro iniciou a sua carreira em times menores da Itália, até chegar ao Palermo, onde devido às suas boas atuações, acabou sendo chamado para a Copa do Mundo de 2006. Em 2011, voltou para a Itália para atuar na Juventus, sendo contratado por apenas 300 mil euros. Na equipe de Turim, tornou-se uma peça-chave do inédito pentacampeonato da Série A, formando um trio de zaga mais do que respeitado ao lado de Bonucci e Kelly. E infelizmente, em 13 de abril de 2019, ele anunciou a sua aposentadoria e pendurou as suas chuteiras. E o quarto aqui na nossa lista de jogadores aposentados de 2019 é o John O'Shea. O jogador atuava pelo Watford, foi cinco vezes campeão da Premier League e tinha 38 anos. O mesmo nascido em 30 de abril de 1981, terminou a sua carreira e pendurou a sua chuteira. O próximo jogador é o Ashley Cole. Você se lembra do Ashley Cole? Se você não se lembra, vem aqui que eu vou te lembrar. O inglês Ashley Cole atuava como lateral esquerdo. Seu último clube foi o Derby County. Em 2010, ele foi eleito o jogador do ano na Inglaterra pela Football Association. E já em 2015, foi eleito para a seleção de todos os tempos da Premier League pelo Daily Mail. Olha só que jogadorzaço, rapaziada. Quem não se lembra do Ashley Cole, pelo amor de Deus, eu não sei em que mundo que você estava vivendo, rapaz. Porque esse cara jogou muita bola e eu tenho certeza absoluta que esse vai fazer uma falta tremenda aqui para o mundo do futebol. Bastian Schwarzensteiger já vem logo atrás aqui na lista e também se aposentou em 2019. O alemão atuava como meio campista. Seu último clube foi o Chicago Fire, da MLS. Estreou no time principal do Bayern de Munique aos 18 anos de idade. E aos 35, pendura sua chuteira e também deixa o mundo no futebol. Vamos lá para o próximo jogador. Já o próximo aqui na lista, rapaziada, é um cara que, meu, eu joguei muito com ele no FIFA. Acompanhei boa parte da carreira, é um cara que eu gosto muito, sou muito fã do cara e é com muito pesar. Que infelizmente, na época que ele se aposentou ali a notícia, fiquei bem chateado. Mas faz parte, a idade vem chegando e não tem como segurar, né? Arjen Robben. Quem não se lembra do holandês Robben? Jogava muita bola, muita bola e infelizmente ele veio a se aposentar também. O holandês que atuava pela ponta direita foi transferido do Real Madrid para o Bayern de Munique em agosto de 2009. Ficando lá até então. Jogou por Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid. Fez 210 gols em 19 anos de carreira. Também foi vice-campeão mundial em 2010 com a seleção holandesa. E se aposenta agora aos 35 anos de idade. Cara, obrigado, velho, obrigado. Eu só tenho a agradecer por ter um cara no futebol como o Robben. Gostei muito de assistir e pude ter o privilégio de assisti-lo jogando. E falando em privilégio por estar vivo e poder ter visto esse cara jogar. O próximo da lista é mais um que entra mais ou menos nessa mesma pegada. Porque o cara era um monstro. O cara era um monstro. Se liga só quem é o nosso próximo jogador da lista. Javier Hernández Creus. Creus. Que onda é essa, meu irmão? Hoje técnico do Al Saad, Chave foi revelado e passou a maior parte da sua carreira no Barcelona. Atuava como meio campista e quem não se lembra de seus passes, as suas assistências e as suas jogadas. Chave foi realmente um monstro. Um monstro. E vai deixar muita saudade, sim, senhor. Tem brasileiro na lista também. E o primeiro deles aqui, rapaziada, é o Juan. Você se lembra do zagueirão Juan? Lá do Flamengo, da seleção brasileira. Pois é. Pois então, cara. Ele também disse adeus aos gramados em 2019. Juan Silveira dos Santos, mais conhecido como Juan. Zagueiro que atuou pela seleção brasileira e pelo Flamengo. Com uma história bem interessante no Flamengo. O jogador tem 33 gols marcados com a camisa rubro-negra, junto com o Júnior Baiano. Os dois são os maiores zagueiros artilheiros da história do clube. O jogador também teve a passagem pela seleção brasileira, como eu disse. E deixa os gramados aos 40 anos de idade. Rapaz, quarentão, hein? Quarentão. O Antô jogou bem pra caramba. Juan, muito obrigado por tudo que você fez aí pelo futebol brasileiro. Dário Leonardo Conca. Conca era um meio atacante conhecido por sua técnica e habilidade na construção de jogadas com a perna esquerda. O jogador teve passagem por grandes clubes brasileiros, como Vasco, Fluminense, Flamengo, e deixa o futebol aos 36 anos de idade. Seu último clube foi o Austin Boulder, dos Estados Unidos. E o jogador deixa os gramados aos 36 anos de idade. Nosso próximo jogador da lista, Wesley Snyder. Wesley Benjamin Snyder é um jogador neerlandês que atuava como meio campista. Jogador de técnica refinada, grande visão de jogo e boa finalização. Teve uma brilhante temporada em 2009 e 2010, quando conquistou a Tríplice-Coroa logo em seu primeiro ano na Internacional. O jogador vinha jogando pelo Algarafa do Catar e se aposenta aos 35 anos de idade. E que temporada é essa 2009 e 2010 da Internacional, né? Imortalizou muitos nomes e a Tríplice-Coroa é um feito histórico. Vamos lá então para o próximo jogador do vídeo de hoje. O próximo jogador que deixou os gramados é mais um brasileiro. Michel Bastos. Michel Fernandes Bastos, mais conhecido como Michel Bastos, foi um jogador brasileiro que atuava como meia, ponta ou lateral esquerdo. O jogador teve passagens por São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira. Em entrevista ao Fox Sports, o jogador chegou até a mencionar que para continuar tem que ter prazer de jogar e ele achava que havia perdido esse tal prazer. O jogador deixa os gramados com 36 anos de idade. O próximo jogador da lista é um herói do país? É um herói de seu país e é um baita jogador. É um baita jogador, tive o prazer de vê-lo jogar pelo Barcelona e o nome dele é Samuel Eto'o. Jogador camarones que atuava como atacante e teve uma passagem brilhante pelo Barcelona. Certamente deixará saudades em muitos torcedores. O jogador se aposenta aos 38 anos de idade e o seu último clube foi o Catar. Yosef Sai Benayun, jogador israelense que atuava como meio campo. É recordista em partidas com a camisa da seleção israelense com 102 jogos disputados entre 1998 e 2017. Jogava pelo Beitar de Jerusalém e se aposenta aos 39 anos. Esse eu confesso pra você que é um jogador que eu não tinha um conhecimento da história dos jogadores, mas é uma história bem legal também, por isso eu acabei colocando ele aqui na lista. Apesar de não muito conhecido, também jogou durante bastante tempo e deixou os gramados no ano passado. É difícil né rapaziada, é muito difícil essa lista aqui, até porque muitos jogadores vão deixar saudade. O próximo não é diferente disso. O próximo da lista é Diego Furlan. Durante a carreira atuou pelo Independiente da Argentina, Manchester United, Vila Real e Atlético de Madrid, no qual foi artilheiro duas vezes da Liga Espanhola. Também jogou na Inter de Milão, Internacional de Porto Alegre e o Uruguaio Penharol, que era o seu time de coração. Seu último clube foi o Kitsi Sports de Hong Kong. O jogador se aposentou em 2019 com 40 anos de idade. Esse eu tenho certeza que a torcida uruguaia vai sentir muita falta. Outro jogador importante que deixou os gramados em 2019 foi o espanhol Davi Vila. Davi Vila Sanches, mais conhecido como Davi Vila, ex-Barcelona e campeão do mundo da Copa de 2010. O espanhol pendurou as chuteiras com 38 anos de idade e quase duas décadas de um bom futebol. Continuando aqui com o jogador brasileiro, temos mais um aqui na lista que é o Edu Dracena. Eduardo Luiz Abonísio de Souza, mais conhecido como Edu Dracena. Jogava como zagueiro e atualmente é assessor técnico do Palmeiras, onde atua diretamente com os jogadores de comissão técnica. Pelo Palmeiras, Dracena conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018. O zagueiro tem ao todo 127 jogos pelo Verdão com 3 gols marcados. Na temporada 2019, o zagueiro atuou em 17 jogos e deixa os gramados com 38 anos de idade. Robin Van Pierce, molecada, é mais um jogador que não vai mais estar atuando na temporada 2020. O atacante Robin Van Pierce se despediu dos gramados. Com uma grande festa no estádio de Kiupe, em Rotterdam, na Alemanha, o jogador de 35 anos deu adeus ao futebol no final da temporada passada. Ao longo de quase 20 anos, Van Pierce passou por clubes como Arsenal, Manchester United e Frenenbach. Venceu sete títulos coletivos e foi o melhor marcador da liga inglesa em duas ocasiões. Infelizmente, não vai disputar a temporada 2020. Jonas Gonçalves Oliveira, mais conhecido como Jonas, atuava como atacante. Seu último clube foi o Benfica. Foi artilheiro do Brasileirão 2010 e marcou o segundo gol mais rápido da história da Liga dos Campeões da UEFA, com apenas 10,96 segundos de jogo. O jogador se aposentou agora em 2019, com 35 anos. Fernando Torres. Fernando José Torres Sanz, mais conhecido como Fernando Torres. Jogador espanhol que atuava como atacante. Seu último clube foi o Sangantzu do Japão e encerrou a sua carreira em 23 de agosto de 2019. O jogador passou por grandes clubes como Milan e Atlético de Madrid e se aposenta agora com 35 anos. E o último jogador da lista aqui, rapaziada, é o Hélio Hermito Zampier Neto. Você sabe quem é? Põe na tela. Hélio Hermito Zampier Neto, mais conhecido como Neto. Jogador brasileiro que atuava como zagueiro da Chapecoense. Ficou conhecido internacionalmente por ter sido um dos seis sobreviventes do voo Lamia 29-33. O jogador se aposenta aos 34 anos de idade e em 2020 ainda volta aqui para o mundo do futebol, mas como dirigente, rapaziada. É isso mesmo, ele vai ser dirigente lá da Chapecoense na temporada 2020. Neto, eu espero realmente que você tenha muito sucesso aí na sua vida pós-jogador aí, nessa nova etapa da sua vida agora como dirigente, pois você merece, cara. Você merece. E você, o que achou do vídeo de hoje? Você gostou? Deixa aí nos comentários os jogadores que vão fazer mais falta para você, mais falta aí para os seus respectivos clubes. E se eu esqueci de alguém aqui na lista, deixa aí quem se aposentou e eu não coloquei aqui na lista, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, se você puder me ajudar aí com aquele like, eu vou ficar muito grato. Se inscreva no canal se estiver chegando agora, não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Ano novo, vida nova, canal novo. Espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!